E aí galera, meu nome é Victoria. E o meu é André. E nós estamos offline. Bom dia, bom dia pessoal. Hoje estamos aonde? No Animal Kingdom hoje. Olha só. A entradinha. Muitos conteúdos para vocês. Top. A árvore da vida aqui no Animal Kingdom, gente, é tipo os mínimos detalhes isso aqui, ó. Tipo assim, é tudo moldado à mão. Elefantes, um viadinho ali. Ó, uma iguana. Ali também tem outro bichinho ali, ó. E a árvore lá também é cheia de bichinho. É surreal. É muito lindo isso aqui. É muito, muito lindo. E não é tão grande quanto parece aqui na filmagem, mas é muito top. Ó, ali, ó. Uma cabra. Senta, Cris. E é, mais um dia de como? Puro calor. Puro suor. Estamos mortos ainda do dia de ontem. Mas é, aqui tem um brinquedo, a coisa mais linda do mundo, que é a do Avatar. Eu vou mostrar, quando chegar lá eu vou mostrar para vocês. É muito lindo. A gente chegou aqui no parque, é meio dia e meia agora, né, Bah? Porque a gente tá morto. A gente acordou, era umas 10h30. Então vamos aproveitar bem. O bom que esse aqui não precisa ficar até mais tarde, então vai ser rapidão. A gente só vai conhecer tudo e vazar embora. Galera, olha que surreal isso aqui. Esse lugar aqui parece realmente um sonho. Ó. É literalmente os mínimos detalhes, o som. É muito, muito lindo. Ó, a cachoeira ali, ó. Gente, é muito lindo isso aqui. Esse aqui, eu sempre, toda vez que eu venho aqui, a última vez no caso, e agora eu sempre fico, meu Deus, como é que pode? É muito, muito lindo. E aqui é o brinquedo, né? Então a gente vai aqui agora. Ó só. É surreal esse lugar. É surreal o que eles fizeram aqui nesse brinquedo aqui. Coisa mais linda do mundo, cara. Ó. Perfeito demais. Agora a gente vai na fila ali e já já eu volto mais pra mostrar pra vocês. Galera, olha que surreal. Esse aqui é a fila, ó. Tipo assim, dentro da fila também tem umas coisas bem legal. Tem muita fila ainda. Mas olha só que massa. É muito lindo. Tem mais coisas lá dentro que eu vou mostrar pra vocês também que é surreal. É muito lindo. E hoje eu recorriu. Olha que legal, gente. A luz negra. Ó. A luz negra é essa. Que coisa da barra. Toda luz negra. Olha que massa. O short tá um pouquinho. Ó a vibe da fila. Tudo uma experiência. Tá gostando? Não. Tipo aqui, ó. Que massa aqui. Bem top aqui dentro. É tipo uma experiência do laboratório deles. Olha que legal. Se mexendo ali, ó. Que legal, né? Olha ali, ali é que ela tá lá perto. Ela tá se mexendo também, ó. Muito top. É a fila que não acaba mais. Ali tá o avatar. Chegando lá perto, eu filmo de novo. Cara, esse aqui é muito doido. Mas tem umas meninas aqui do meu lado que eu acho que vão matar elas. Deixa bem gravado isso. Enfim, olha aqui, gente, ó. Muito, muito top isso aqui, tá? Vai ficar se mexendo ali. Pega a pintura bruta aqui, ó. Cara, lindo demais. É, ó. Tem uma sombrinha de avatar aqui. Aí agora aqui a gente vai entrar pra tudo pra ir pro brinquedo. Nossa, não, mas a pintura aqui é linda demais. Aqui agora eles vão fazer, tipo assim, um avatar nosso, entendeu? Porque eles vão fazer leitura nossa, então eu vou ter que desligar porque eu não filmo pra vocês. Mas olha só que vamos fazer um avatar meu e da Bárbara. Sério? Uhum. Legal. E aí, Bárbara, o que você achou do brinquedo? Gente, muito legal. O vento do treco ia na gente. E aí o negócio ia pra água e a água espirrava um pouco na gente. Ah, é muito legal, muito legal. Não, gente, esse brinquedo do avatar é surreal. Tipo assim, é como se você estivesse voando naqueles passarinhos deles lá. E você, tipo, consegue sentir a respiração do passarinho no meio da sua perna. É. O vento. Então, gente, é surreal. Nossa, vale muito, mas muito, muito a pena. A gente ficou mais de duas horas na fila. Uhum. Mas assim, é surreal. É muito surreal. Tipo, muito real, é muito real. É muito real. Por isso que a gente fica... Meu Deus. Aham. E agora a gente vai pra outro lado, eu acho. Bah. Vamos ver. Mas é isso, galera. Quem for vir... Nossa, não importa se é cinco horas de espera, mas fica porque é muito top. Top. Aqui, ó. Vamos entrar na Ásia. Aqui o animal que não lembra um pouquinho do apicote, que tem um pouquinho disso. De, tipo assim, ter um continente ou um país no parque, né? Tipo assim, representar. Então, aqui é bem massa, porque, tipo, tudo aqui é comida asiática, a vibe, ó, do lugar. Bem top. Agora a gente vai numa montanha russa do Monte Everest, que é top no planeta Terra, tá? Olha só. Bem vibezinho, tipo, asiática aqui, ó. Filmar um pouquinho pra vocês. Olha só. Olha que massa, sabe? Tem até uns... Ó, que massa ali, ó. Pronto. Muito top. Tem até uns vendedorzinhos ambulantes. É um pouquinho. É bem legal. Nossa, parece vibe ásia mesmo. É, parece. A vibe daqui é bem ásia mesmo, ó. Tipo assim, a gente nunca foi, né, Rei? Mas pro filme, assim, você consegue ver. Mas é bem top. Assim, ó, o bambu. Bem legal. Ó, aqui fica os macacos. E se não me engano, tem uma parte que fica... Olha lá o macaquinho lá. Uh! Ó o Zé Ruela. Muito fofinho. E aqui, ó, o Monte Everest ali, ó. Pega. É lá onde é a montanha-russa. Tem um lago aqui, bem bonito. Pega. Tem até né, vizinho, no Monte Everest. Galera, olha só. Isso aqui é a fila também, ó. Olha só que massa. Aqui, tipo assim, tudo a vibe da Ásia. Aí aqui mostra bastante sobre a cultura deles. Tipo assim, ali tinha alguns alimentos deles, sabe? Também massa. Ali é de uma expedição que eles foram pro Monte Everest, ó. Pra procurar, tipo, coisas, né? E encontraram, tipo assim, fotos, essas coisas do Ieri, ó. Tá vendo aquele Eli ou Ieri? Esse aqui é o Ieri. É tipo assim, eles buscam coisas na cultura deles, entendeu? Olha que massa. É o trem que vai se levar pra, tipo, uma expedição no Monte Everest. Esse aqui definitivamente não dá pra filmar não, gente. Esse aqui é um pouquinho mais forte, então eu vou salvar meu celular, mas eu sei que é massa. Pega, gente, nós estávamos aqui de boa comendo a pipoquinha. Pareceu um passarinho gigante. E agora tá como aqui? Por Deus. Dá uma massa, ó. Faz até barulhinho, vizinho, ó. Viu? De almoço, melhor opção aqui, porque tá tenso, tá tenso. Abre um pouquinho. Vamos comer agora o que nós merece. Passa a virar que eu tava tudo ali no meio da estrada. Olha só que bicho bacante, cara. O jeito que eu amo. Mas sim. Linda demais pra todos. Tá jogando pra você, ó. Eu também, assim. Aqui, galera, aqui é a parte da África. Olha só, é bem massa aqui. Teve um show de africano ali, só que a gente tava correndo pro safário porque o trenzinho já ia sair. Aí a gente perdeu. Vou ver se tá acontecendo ali ainda e filmo um pouco pra vocês. Mas olha só, tipo, tem várias coisinhas aqui, ó. Tipo, eles fazendo as coisas no carro, ó. Muito top. Ó, bem coisa africana, sabe? Que eles mesmos produzem aqui, ó. Tipo, aqui mesmo, na água, na sua frente. Ali eles fazem algumas comidas. Vi que ele tava fazendo, tipo, milho, essas coisas. Aqui também tem, ó, algumas comidas africanas. Que eu vi ali. É que, gente, meu estômago... Eu tenho muita vontade de provar essas coisas, mas meu estômago não aceita qualquer coisa. Então, é um saco, entendeu? Então, eu evito, principalmente nesse calor, que você fica andando muito e tal, pra não comer, né? Mas, ó, os carinhas já foram embora. Eles estavam aqui fazendo show e a gente tava correndo lá. Mas, enfim, hoje foi isso, gente. Nosso rendimento hoje é de centavos. A gente cansou muito ontem. Então, a gente já vai partir. Vou ver que horas são aqui. E eu vou fumando a saída pra vocês. Olha só, aqui também, a parte da África, também tem mais uma parte adulta, sabe? Que tem bastante bar. Esse aqui não é só o único que tem. Tem vários. Tem umas barraquinhas que só vêm de bebida alcoólica. Então, essa parte aqui também é legal. Gente, não dá, véi. Vocês estão vendo todo mundo, assim, suando, derretendo. É muito engraçado. Essa aqui é a parte do Rei Leão. Só que, assim, não tem muita coisa. É tipo um show, sabe? É igual o dos africanos dançando. Tem uma representatividade do leão, tudo. Então, tipo, não é nada demais, assim. É mais um show, sabe? Eu nunca vi, mas já vi alguns vídeos sobre. Mas a gente não vai. Vamos passar. Porque tá calor, gente. Muito, muito quente. Eu tenho que ficar esperando aqui no sol. Não, muito obrigada. Ó, tipo, não tem nem como entrar no show. Porque já tá lotado, já. Que ela tava falando ali. O bom do Animal Kingdom é isso, gente. Olha só, tá tudo arborizado, tudo sombra. Lá no Magic Kingdom é tudo, ó, sol no lombo. E acabamos de sair do parque com essa lua. Mas muito grata de tá fodendo indo embora. Agora a gente vai dar um break dos parques. A gente vai num lugar super legal. A gente vai ficar meio offline porque a gente vai acampar esse final de semana. E lá não tem internet, não tem nada. Então, ótimo pra descansar, principalmente depois dessa movimentação aqui de parque. E desconectar um pouco também, né, gente? Que cê tá doido. Cê tá doido. É, galera. A Barbarella tá... Só o lixo. Não, eu falo pra Bárbara, gente. É que o azar dela é que eu sou totalmente apaçada dela. Se alguém falar assim, vamos ficar até de noite aqui... Cara, eu fico. Porque eu sou parceira pra, tipo, tudo. Agora, a Bárbara e o André, acho que eles eram irmãos em outra vida. Porque os dois super, tipo, não, mil vezes não. E são mais na deles. Não gostam de ficar saindo. Tenho certeza que a Bárbara e o André eram irmãos na outra vida. Quente, né? Porque tá muito quente. Eu não aguento mais. Não, tá muito quente. Mas assim, se alguém falar assim, não, eu quero ficar aqui até de noite pra ver o que acontece. Eu falo, não, bora. Com certeza. Agora, vai eu pedir pra ficar até de noite pra Bárbara. Tá louca. Ela surta. Pós-park. Nada como o Maczinho. A pedido da Barbarella. Gente, eu achei que a Bárbara demorou pra pedir McDonald's. Ela chegou no sábado, hoje é quinta e ela não tinha comida ainda. Então, bora comer. Vai comer o McDonald's dos Estados Unidos. No Brasil é bem melhor spoiler. E hoje é dia de epicote. Olha só essa bola. Que coisa mais linda, galera. Aí dentro tem tipo um simulador da terra. Mas assim, é nada demais. É uma coisa que tanta criancinha consegue também. É bem massa nesse sentido. Aí durante a noite ela fica mudando de cor. É muito bonita. Aqui também tem um show de fogos à noite. Então, não sei se a gente vai conseguir ficar. E já tá como morta do acampamento. Então, vamos ver. Tem a lojinha aqui. Vamos entrar ali. Vamos ver se a gente acha alguma coisa legal. Aí eu mostro pra vocês. E vamos curtir o dia. Galera, olha que massa. Esse aqui é um brinquedo dentro do Globo lá. Que mostra a inovação da sociedade. Tipo assim, a evolução humana. É muito legal. É muito legal mesmo. Você fica nesse trenzinho aqui, ó. O que a gente tá passando. Aí aqui você pode escolher a língua que você quer. E a gente tá uma mulher falando, tipo assim, narrando pra você, ó. Tipo, que período que a gente tá passando. Que que tá evoluindo aqui. Olha só. Muito legal, cara. Aqui é tudo evolução, ó. A gente começou desde, tipo assim, dos medievais lá. Olha só o cinema. Muito top, cara, ó. Olha aqui a mulher falando, galera. Então é muito massa, consegue traduzir em literalmente qualquer língua. Olha que lindo. Sua. Olha que top. Olha que top. Olha, se você tem umas perguntas ali, colocar a nossa foto, tipo, quando entramos na montanha rosa. Ô, meu Deus. Olha a tua mulherzinha. É muito bom isso. Aqui, galera. Quem não conhece o Epcot, é bem massa. Tipo assim, é um dos meus top 2 favoritos, entendeu? É que o Magic Kingdom é o Magic Kingdom, entendeu? Mas esse daqui é muito fofinho, porque tem todos os países em um parque só. Então, tipo assim, você consegue conhecer um pouquinho de cada, entendeu? Ó, por exemplo, o restaurante. Olha só que vibe. É bem estilo francês. Nunca fui, né, gente? Mas você consegue ter uma ideia por filme e tal, essas coisas. Então, não me julguem. Enfim, aí aqui acaba a França, aí ele começa a Tailândia, aí depois tem Japão, tem a China, tem a Alemanha. Então, é bem massa. Então, eles fazem, tipo, um cantinho, assim, bem gostoso. Aqui, aqui é a parte Mediterrânea, né? Então, tipo, Turquia, Marrocos. Olha só que massa. Aí tem comida, obviamente, de cada país, né? Tipo, ali tem comida Mediterrânea. Então, aqui, como eu falei, é o melhor lugar pra comer. Gente, aqui também as plantações de flor, essas coisas também, é muito massa. É muito bonito. Olha aqui no meio, vem cá, Bá. Olha que lindo, cara. Muito bonito, olha que massa esse azulejo, ó. Muito bonitinho ali, ó. Tem um bagulhinho pra comer. Olha que lindo. Aqui, pelo jeito, é o restaurante. Ah, a Bárbara ali é pra conhecer a Jasmine. Pra conhecer a Jasmine ali. Tiramos foto com a minha princesa favorita, a Jasmine, nem acredito. Na verdade, o meu filme preferido é Aladinho. Eu amo muito o Aladinho, o Gênio, a da Lâmpada. Mas, ah, a Jasmine faz parte, né? Então, eu amo. Eu tirei foto com ela, eu amei. Gente, olha que fofinho aqui, a fila daquele brinquedo Ratatouille. Aqui no Epcot, olha só o teto onde ele ficava. Restaurante. Olha só, eles fizeram até, tipo, a cidade. Olha o que fez. Pega, nós. Ó, todos os manotinhos. Pega. Aqui o brinquedo é 3D, gente. Vamos ver como é que é. Esse aqui eu não vim antes, porque quando eu vim, tava fazendo ainda. Acho que foi totalmente novo. Ó, vai começar. Aqui, gente, olha que bonitinho, ó. Fizeram restaurante aqui. Aqui tem umas lojinhas. O Epcot, pra comprar e pra comer, é simplesmente o melhor parque da vida, entendeu? Olha ali a fila. Olha a fonte, ó. Olha o Ratatouille, gente. Tem teléfere que mais não tá funcionando, não tá levando pessoas. Então, gente, o Epcot é com certeza o melhor pra comprar. Aqui tem umas coisas super diferentes. E pra comer também, falar pra vocês. É top demais, ó. Aqui tem crepe. Olha que bonitinhos. As orelhinhas do Ratatouille, Bá. Olha que bonitinho. Olha lá o ratinho que você queria, ó. Que dá pra ficar no... No boné. Não, e na entrada do brinquedo, né, Bá? Tipo assim, eu não sei se eles estavam fingindo, só pra ter a vibe do brinquedo, mas... Tipo, eles não falavam inglês, era só francês. E eu com a minha formação do do olhinho, só sei perguntar, oi, tudo bem? Olá, eu disse que eu ia falar francês. Tipo assim, só sei isso, entendeu? Algo mais que isso já era. E foi que ele perguntou, tipo, quantas pessoas? E tipo assim, ele gritando, eu... E agora estamos no Japão, hein? Olha aqui, que massa, ó. Aqui tem uma lojinha daquelas coisas japonesas, tipo assim, de anime, essas coisas, sabe? Mas eu não sou muito chegada, gente. Respeito tudo, mas... Eu não sou chegada nessas coisas, então eu nem vou na lojinha lá. Da última vez eu e o André fomos. Mas assim, é nada demais. Essas lojinhas de shopping tem tudo a mesma coisa. Olha aqui, aqui eles tiram foto, ó, bem com o globo ali no meio. Bem massa mesmo. Aqui também, ó, as vegetação. Tudo de bonsai. Bem legal aqui. E bem-vindos aos Estados Unidos. Aqui, pelo jeito, vai ter um show mais tarde. Provavelmente é mais à noite esse show aqui, né? Gente, eu não sei que monumento é esse, tá? Como uma ótima patriota, vocês podem perceber que eu não sei. De modo mágico, devia fazer a Casa Branca aqui, né? Mas não sei que casa é essa, se é algum... Não sei, gente. Me perdoem. Gente, eu e a Bárbara tentou descobrir que país... Que país é esse? Que país que é, de passar a informação. Mas eu acho que é Suíça, porque, ó, a bandeirinha tá ali. É Suíça, tá? E Toscana, não sei onde que é Toscana, gente. Castelo ali. Castelo, se não me engano, é na Itália, mas... Enfim, gente, é com o país da Europa, entendeu? Mó bonitinho aqui os monumentos, ó. Muito fofo. A ponte, coisa mais linda aqui, ó. Muito fofinho. Pizzeria? Então é Itália. Pelo menos que é Itália. Gente, é péssima, péssima. Credo. Matamos com força as aulas de geografia. Mas, enfim... A aula de geografia não ensina isso. Parma, é Itália. É Itália. É Itália. É, gente, aqui, ó, que bonitinho. Aqui deve ter umas comidinhas top, tá? Que eu já vou pegar meu gole ali na Alemanha, se tiver. Porque é gostoso, tá? Foi aqui onde a gente descobriu o nosso gole, gente. Foi aqui onde a gente, tipo... Amor à primeira vista, vocês não estão entendendo. Aqui é bem bonito, ó. E a galera, shh, dale beber, dale comer. Tem uma fonte ali bem bonita, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui é a fonte. Ó, gente, aqui é do restaurante italiano. Então, realmente, Itália. Olha só que massa ali. Eu vi que tem um cerveja de limão, hein? Hum, acho que já vai cair pra dentro, já. Mas, ó, muito, ó. Pra Bárbara ter uma foto na fonte. É, aqui é muito comes e bebes, entendeu? Então, tipo, pra adulto aqui é o melhor lugar. E, ó, tipo, dale a galera bebendo e comendo, porque é o melhor parque pra isso. Olha que massa, gente, uma barreira de uva, ó. Olha aqui as uvinhas, que bonitinho, ó. Fofinho demais, cara. Agora vai te botar uma foto lá, ó. Tá doida bebendo. Hum, aqui lá tá com uma cara boa. Gente, quando eu e o André viemos, tipo assim, ó, tem essas barraquinhas em cada país. E, tipo, tem vários comes e bebes de cada país, né? Então é um festival que eles abrem essas casinhas ali. Que é aquele famoso festival de vinho e queijo. Queijo e vinho, na verdade, né? E, cara, é muito, muito top. Isso aqui é lotado nesse festival. Porque é muito bom, é muito massa. Agora eu vou mostrar pra vocês onde a gente conheceu o nosso gole, gente. Foi exatamente nessa barraca. O André, eu e ele vive discutindo que não foi aqui, foi no Hollywood que a gente descobriu o nosso gole. Mas foi aqui, só que no Hollywood a gente também bebeu ele. Então é aqui mesmo que a gente descobriu, ó. Gente, perfeito. Vou pegar uma agora. Amém, Alemanha. Deus abençoe o país de vocês por criar essa bebida. E o cara me ensinou, finalmente, como é que fala. Fala aí. Chega, literalmente, assim. Chefe no fo. É exatamente assim que pronuncia cerveja. Porque, gente, eu e o André, na hora que ia comprar, a gente só falava assim. A cerveja de grapefruit tá top, entendeu? Chefe no fo. E a gente falava. Mas descobrimos como é que fala. Chefe no fo. O povo aqui é meio derramado. Gente, agora estamos em Alpoos. Eu não sei, eu acabei de fazer um Google e não consegui achar onde que é essa bendita cidade. Provavelmente em algum lugar chinês, japonês, coreano, que tem essas letras aqui, ó. Entendeu? Mas achei muito bonitinho. Um posto tudo da Coca-Cola. Meu Deus, que estranha. Olha só, muito fofinho, cara. Tudo da Coca, ó. Olha que massa escrito Coca-Cola aqui. Muito diferente. A Barbie tá tentando achar. Uma ilha. Uma ilha? É. Gente, faz nenhum sentido isso. Alguma coisa muito importante. Sei lá. Se vocês souberem, por favor, comentar porque agora eu tô mega curiosa que nem o Google conseguiu encontrar. Enfim, ó, que bonitinho. Aqui a pontezinha, ó. Eu, no começo, achei que fosse África, entendeu? Por causa desses desenhos aqui. Tinha, tipo, máscara, coisa de madeira. Igual a África tem. Pode ser uma ilha da África? Pode ser, mas eu não sei, gente. Não consegui encontrar. Então, se você souber, por favor, comente. Galera, olha a China, que lindo, cara. Olha esse prédio deles aqui, que lindo. Vou até tirar uma fotinha aqui. Muito fofo. Olha os bambuzinhos aqui, ó. Ai, que chuchuzinho, aquela barraquinha ali, ó. Cara, muito fofo aqui. Vou entrar ali pra ver como é que é. Se tem alguma coisa legal. Provavelmente que ele ali é um restaurante ali, ó. Muito top, cara. Ó, tipo, ali tem um teatro, ó. Descubra o segredo do rejuvenescimento das chinesas, né? Que as chinesas têm muito disso, de não envelhece, né? Cara, muito top. Olha só que lindo, gente. E agora estamos em Norway. Gente, simplesmente o país que eu e o André sonham em conhecer. É o primeiro país que, assim, depois do Brasil a gente vai viajar pra conhecer a Iceland. Olha só. Lindo demais. Não aqui, mas o país, né? Que é perfeito, maravilhoso. E eu sonho em conhecer a Aurora Boreal em Norway. Olha que massa, galera. O teto ali de jardim, ó. Olha a língua deles. Quer? É, gente, aqui eles contratam a gente, assim, desses países real. Eles conversam só a língua do país que a gente tá conhecendo aqui, entendeu? E Iceland em português é a Islândia, gente. Se vocês quiserem dar um Google ou o Bruno colocar aqui pra vocês... Gente, surreal. É linda, surreal. A gente sonha em conhecer lá. Olha lá, vou até dar um biso naquela lojinha ali. Muito fofo. Gente, tá apaixonada por esses jardinzinhos ali em cima do telhado? Que barro! Tá com fome? Não. Vamos comer, então. E aqui é o México, galera, ó. Aqui é comidinha mexicana. Que não me pega nem ferrando nesse calor aqui. Cê tá doido? Mais uma margarita ali, ó. Que eu tô vendo a galera tomando. Cê tá doido? Tô com vontade. Acabei de tomar uma cervejinha margarita ali, tá? Aqui, gente, eles fizeram tanta pimenta que eles enrolam o milho na pimenta. A Bárbara tá chocada com o telhado de pimenta que tem aqui nos Estados Unidos e barra México, né? Enfim, ó. Gente, acabamos o continente, se eu não me engano. Mó legal aqui, né? Mó legal aqui, né? Gente, a picote é simplesmente um dos meus melhores, assim, parques da vida. É muito massa aqui. Gente, é cada uma que a Rampar pra mim arranha. Gente, não. Pelo amor de Deus. Olha as ideias da criatura. Olha aqui, Bárbara. Ó o ratão. É, tá tudo doido. Galera, a gente tá aqui no restaurante francês. Eu sei que a gente tá se enfiando aqui. Pensa na chiqueza, né, Bárbara? Não, dá até mesmo. O garrinho. Um pouco, tipo assim, é vibe de parque, entendeu? Tô todo mundo suando, se derretendo. Gente, o garçom. Ó, a André me perdoa, tá? Mas é um gatíssimo. Não seja tão bruta comigo. Super educado francês. Falando com a gente em francês. Falei, ó, meu Deus. Ó, gente, você tem um pãozinho pra gente. Manteiguinha. É manteiga. E um pãozinho francês. Pãozinho francês não, né? É baguete. Então, é isso, galera. Vamos viver nossa vida de rica por alguns minutos. Galera, pega o baguetinho. Top no mundo, tá bem quentinho. Vou mostrar um pouquinho aqui o cardápio pra vocês. Eu peguei esse ratatulli aqui. Que é aquele prato do desenho mesmo, sabe? Que é a receita que o ratatulli faz. E aquele carinha gosta da receita dele, que lembra a infância. Peguei esse, só que ele é vegano. E a Bárbara tá morrendo de vontade de comer o macarrão. A gente tava indo pra Itália já. A gente pegou esse daqui, ó. Gente, foi iludida. Eu achei que fosse igual do ratatulli. Não é. Mas parece que tá bom. A Bárbara, eu pego o prato da Bárbara, vou roubar um pouco o seu, tá? Uhum. Ó, sua carinha bruta. Ai, gente. Depois que eu falo que esse parque aqui é surreal, olha esses doces. Isso aqui nos Estados Unidos você não acha. Vocês não estão entendendo. Olha aqueles cookies, esse coração de chocolate. Olha isso. Ah, parece ser muito bom. E a nossa escolha é um coração de chocolate com... Como falar isso? Amêndoa em cima. E a Bárbara... Caiu meu morango. Véi, ah não. Tô tentando consertar o moranguinho caído dela. Será que é perfeccionista? Mas vamos, a gente tá incomodando todo mundo aqui. E aí, Zé? Estamos aqui no brinquedo. Essa aqui é a torre do terror. É, ela fica muito elevador. E a gente vai no elevador da terror. Aqui do Hollywood. É bem massa aqui, a fila é bem vibes. Terror mal assombrado. Mas não é um brinquedo que, tipo, dá susto essas coisas. É bem massa. Eu já assustei. E a Bárbara só na novelinha lá, ela já como se peitoa. É porque eu trovejou do nada. Eu me assustei. Enfim, a gente vai lá e a Bárbara vai dar a nota dela pro brinquedo. Ah, tá. Tá. Galera, essa aqui é uma montanha-ruça muito top. Ela é no escuro. Olha a velocidade que ela sai. Vixe, peraí, andou a fila. É muito da hora. Ela é toda no escuro. É bem rápida. Essa aqui, acho que é a montanha-russa mais radical que a Disney tem. Aí, galera, essa aqui é a montanha-russa, ó. Obviamente, não vem aqui pra fora. Como eu falei pra vocês, ela é toda no escuro. Ela é muito rápida. E muito massa. Muito divertido mesmo. E eles tão num dilema dessa montanha-russa aqui, que eles, tipo assim, a banda, né, que é homenageada. Eu vou pesquisar o nome certinho pra falar pra vocês, porque eu não tenho certeza. Eles, tipo assim, separaram, entendeu? Então, tipo assim, eles não querem mais que a montanha-russa exista. Então, tipo, tá uma OBO, entendeu? Tem, tipo, semanas que ela abre, tem semanas que não, porque, tipo, tá em processo. Então, dá uma dó, porque a montanha-russa é muito da hora. Gente, aqui é muito fofo. Parece um país do Lego aqui, ó. Tem um Buzz Lightyear ali, ó. Aqui é uma coquinha. Cara, aqui é muito, muito fofinho. Tudo super colorido, mas também é a parte mais movimentada do parque. Muito fofinho, cara. Olha aqui, aquela montanha-russa ali. Gente, a fila daquela montanha-russa ali tá duas horas e meia, cara. Porque, tipo, é muita criança aqui. Se concentra toda criança, entendeu? Do parque. Porque é praticamente a única área que é pra criança. Ai, acho que vai aparecer um desfile ali. Ai, soldadinho. Muito fofo, cara. Os pés aí deles, ó. Ai, ai. Aqui tem uma... Como falam, o desfile também do Buzz Lightyear, essas coisas. Mas, gente, é tão difícil. Às vezes, você só vê isso. Porque do nada, assim, do nada começaram aí. Vocês viram como eu tava gravando e do nada, assim, começou. Enfim, aqui também, ó, tem o Woody e a... Ai, cara, eu esqueci. Eu sei o nome dela, eu esqueci. Cara, olha a fila. Só pra tirar foto com eles. Você tá doido, meus amigos. Mas isso aqui, o mundo é muito fofinho aqui. Tudo super colorido. À noite, acendei todas essas luzinhas aqui. Super fofo. Vamos mandar um salve pro João. Que é o doido do Yoda, Baby Yoda, lá do Star Wars. E, João, esse aqui vai pra você, ó. Mundo do Star Wars. Ó, tudo, essas... Esses refrigerantes aqui é muito engraçado, né? É bem massa. Ó, aqui é tipo assim... Ou você é muito fanático pelo Star Wars, ou tipo, você só tá visitando, entendeu? Porque quem é fanático... Meu Deus, quem é fanático, galera? Aqui tem tipo o show daqueles soldado branco. Como vocês podem ver, eu não sou fanático, então... Eu não sei nada. Acho que eu não assisti nenhum filme deles. Dentro. A Bárbara só passando mal aqui, quase derretendo. Gente, tá calor, choveu a manhã inteira. E agora, brilho só que vocês estão ligados, né? O bafor que deve tá aqui. Ali, ó. Parece que é esse bicho branco ali, ó. Deu pra perceber que a gente não assistiu. Não, a gente não assistiu, ó. Parece aqueles carinha lá aqui. Aí eles fazem os showzinhos aqui, bem massa. Não sei o que é esse que é o showzinho. Olha aqui. Muito top. O que que é que será, gente? Acho que aqui é por onde eles saem. Então a galera deve tá esperando ali. Mas, ó, é bem vibe Star Wars. Ali, ó. A gente tem refrigerantezinho muito pouco. O cara... O cara bebendo. O quê? Uma Coca-Cola. É isso que eu tô mostrando, criatura. Você quer uma? Ai, eu quero. Vamos pegar uma, então. Gente. Um pouquinho a bomba. Aí, boom! Ana Paula, patrofina nós aí, por favor. Tá muito quente. Tá muito quente. A Bárbara vai beber. Ele tá falando pra Vitória. A Vitória vai olhar pra trás e vou tá derretindo. Gente, tá calor. Muito bom, né? Ai, ai. Gente do céu. Cê é nórido. Gente, olha que massa. Ó. Pega a produção dos caras aqui. Tendo que supostamente, eu acho que é dentro da aeronave lá dos caras de Star Wars. Muito top. Gente, eu e a Bárbara estamos com os dois. Muito mais. Estamos dividindo o mesmo neurônio já. Cara, que fila infinita. Putz, fila. Mais um pouquinho pra você, João. Força, Samara. Por aguardar o João e a sua obsessão deles. Gente, aqui os bichos, ó. Que eu falei pra vocês. Bicho, robô. Sei lá o que é isso. Aqui, ó. Eles ficam falando com o público aqui, ó. Mas é isso, gente. Nada demais. Mas tipo assim, o cenário aqui é muito doido. É bem doido mesmo. Aí aqui tem uma parte que tipo assim, a aeronave começa a soltar umas fumaças. É bem tops. Ali tem outro. Barbarella tomando sorvete do Mickey. E aí, o que você achou? Gostoso? Hum, bom. Gente, lembra que eu falei pra vocês que eu era parceira? Hoje eu tô só o lixo. Hoje nem se me pagasse mil dólares eu ia estar parceira, tá? Mas é, tô só o lixo. Mas eu tô morrendo de dó de ir embora porque hoje é o nosso último dia no parque da Disney. Tipo assim, aleluia, mas não queria, entendeu? Uma mistura bem doida. Amanhã temos o Universal e esse aí o André vai com a gente. Então muitos conteúdos para vocês. Gente, vencemos os parques da Disney. Ali atrás, ó. Disney Hollywood. Mas enfim, gente, acabou. Só isso que eu falo. Gente, conseguimos o nosso último parque. Foi muito bom, muito cansativo, muito calor, muito, muito. Gente, é tudo incrível, mas é tudo muito exalto. É muito incrível. Exatamente, a Barb falou tudo. É muito incrível. Mas cansa, galera. Cansa que tipo, te suga. Acho que assim, é porque eu nunca vim em outra época do ano a não ser julho. Então se você tem a oportunidade de vim talvez em agosto, novembro, onde não é esse calor aqui, venham, porque acho que deve ser bem melhor. Galera, eu nem mostrei para vocês, mas a Bárbara comprou esse cordão aqui que você consegue ir colocando os pinzinhos, sabe? Nossa, a gente colocou chaveirinho hoje. Mas aqui na Disney tem a tradição, tipo assim, muita gente anda com esses cordão aqui com os pinzinhos. Aí tipo, alguém vai falar, chega em você e fala assim, ah, você quer trocar de pinzinhos? Tipo assim, né, às vezes você tem dois repetidos, ou você quer estar procurando outro. Aí tem esses trading, né, que a gente fala, que é as trocas dos pins aqui na Disney, então é bem legal. A Bárbara comprou ontem, então ninguém nem pediu e ela também falou que não ia querer porque... Não ia trocar não, claro. Que a da Bárbara tá tudo bonitinho do tema do pool. Aí às vezes a pessoa vem e quer trocar, tipo assim, pelo Mickey, tá ligado? Mas é. Gente, olha isso do acampamento. Não, mas real, o cara tá tipo assim, em estado de calamidade. Olha isso. Tem que limpar que do acampamento a gente tava tudo cheio de areia e tal, então agora tem que lavar. Não, e olha a situação de calamidade ainda, quebrei minha unha feio em um banheiro ali. Gente, vocês não estão ligados. Gente, desculpa a unha horrível, entendeu? Vocês já estão ligados. A última coisa que eu sou é uma lady, então, olha só, sem trabalhar as unhas cresce tudo. Quando eu tô trabalhando elas são tudo doco. Mas olha só, quebrei minha unha, cara, no banheiro. Você tá doida, doeu, tá? Partiu embora. É, meus amigos, a gente vai encerrar o vídeo pra vocês aqui. Tem muito vídeo de parque. E aí a gente vai deixar pra mostrar isso que nós tá hoje. Que o Andrezito tá com a gente. Que nós estamos com ela, né? E aí é isso aí, galera. Se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos, com os familiares. E obrigado por... Pode estar com a parque se vocês gostaram mais também, viu? E obrigado por acompanhar nós. Espero que vocês tenham gostado. Logo nós estamos na estrada, que a barra da semana que vem já tá voltando pro Brasil. E aí nós estamos... Trabalhar, meus amigos. Cê tá cresce. Então é isso aí. Estamos... Aflada. Pa!